O samba, patrimônio do Brasil Com as suas glórias mil Tanta coisa ele fez O samba, com seus bambas e poetas Já traçou a linha mestra Pro povo celebrar E o Brasil se transformar O rico e o pobre no samba se entendem E o povo bonito vencerá pra sempre O rico e o pobre no samba se entendem E o povo bonito vencerá O sertão Com a sua aridez Tanta coisa ele fez Na pessoa de Luiz Gonzaga Gonzaga Ó grande rei do baião Ouça agora a gratidão Por tudo que você fez O sertão O sertão ter sua vez O rico e o pobre no baião se entendem E o povo bonito vencerá O rico e o cử e o pobre no baião se entendem E o povo bonito se entendem E o povo bonito se entendem E o povo bonito se engan E o povogem E o povogem Obrigado.